Os grandes homenageados estão aqui, no Limear das Estrelas. Apresentação, Seira Oliveira. Jaime Hollenberg de Lima. Nasceu em 16 de setembro de 1913 em Marém, Sergipe. Desencarnou em 17 de janeiro de 1978, no Rio de Janeiro. Na obra Pioneiros de uma Nova Era, Antônio de Souza Lucena nos conta que Jaime Hollenberg de Lima era de família modesta. Seu pai tinha a profissão de carteiro e doze filhos para criar. Jaime e seu irmão mais velho foram obrigados a trabalhar muito cedo para ajudar na manutenção da família. Apesar da lida difícil de apanhar lenha, cortá-la e vendê-la junto com seu irmão, sempre encontrava, ao voltar para casa, o carinho de sua mãe, Maria Pureza Lima, que ele chamava de Mãe Marocas. Mas Mãe Marocas sucumbiu à doença e partiu para a pátria espiritual, deixando naquele coração infantil lições que lhe levaria pela vida afora. A força da família, sua importância foi consolidada por sua madrasta, Ana Machado Lima, com quem seu pai, o carteiro João Lima Santos, casou-se em 1925, pois seus doze filhos precisavam da presença feminina e materna. Dona Ninha foi um anjo bom que moldou definitivamente o caráter daquele menino, que cresceu e percebeu que os limites da pequena vila de Mário, onde nascera, eram pequenos para os seus sonhos. Seus primeiros estudos, com muito sacrifício, já foram na capital, Aracaju, e, aos dezenove anos, incorporado ao exército, foi transferido para o sul, no bojo da Revolução de 1932. E depois, de cursos para cabo e sargento, fixou-se em Caçapava, no interior de São Paulo, onde se casou com Elsa Pinto de Siqueira, que lhe deu os filhos, João e Eni. Foi conquistando seu lugar no exército com muito esforço, estudando sem parar e cumprindo os deveres militares. Até que, em 1940, foi transferido para o Rio de Janeiro. Nessa época, recebeu aprovação para ingressar na Escola de Intendentes do Exército, de onde saiu aspirante em segundo lugar, tendo servido em vários estados, até voltar novamente para o Rio de Janeiro. Desde 1987, esse nosso esforçado sergipano, Jaime Hollenberg de Lima, ou Hollenberg, como seus amigos o chamavam, havia tomado conhecimento do Espiritismo, desligando-se da religião de seus pais, que eram protestantes adventistas do sétimo dia. Na sua volta ao Rio, associou-se à Cruzada dos Militares Espíritas, integrando-se ao Movimento Espírita, onde fez grandes amigos. participou da Organização Educacional Espírita, da Casa de Lázaro, da Fundação Cultural Espírita Paulo de Tarso, da União dos Discípulos de Jesus. Foi um divulgador da doutrina por intermédio de palestras, artigos e programas de rádio. Sua grande obra, entretanto, foi o Lar Fabiano de Cristo, que fundou com outros companheiros, como Carlos Torres Pastorino. As dificuldades eram quase intransponíveis. Os objetivos eram claros, e Hollenberg partiu para a criação de uma empresa, que, por missão, suprisse as necessidades do Lar Fabiano, com parte dos seus resultados operacionais. Assim, ele fundou a KPM, que foi conduzida pelo seu tino administrativo e empreendedor. Apesar de grandes percalços, ainda hoje ela provou em recursos significativamente para o Lar Fabiano, além do amparo dos idosos através da Cavade. Ainda com o professor Pastorino, fundou o grupo Espíritos e a revista Sabedoria. Foi diretor do Clube Militar, teve presença na campanha de defesa da Petrobras, nas campanhas para a melhoria das condições de sargentos e subtenentes do Exército, e foi um dos fundadores do Coifa. Reformado como coronel em 1965, dedicou-se integralmente ao seu trabalho social, às elites espíritas, incentivando eventos espíritas, às juventudes espíritas e à divulgação doutrinária. Jaime Holenberg de Lima foi-se embora para a dimensão espiritual, deixando um legável incomparável defeitos e realizações, sempre em favor dos mais humildes, para os quais suas mãos dativosas não mediam esforços para amparar. Todos que com ele tiveram a aventura de conviver, na imorredura saudade, porém na certeza de que se abriram as claridades do céu para recebê-lo em festa, enquanto diziam Siga em paz, sua missão na Terra está plenamente cumprida. Por tudo isso, pela sua vida, Jaime Holenberg de Lima está no Limear das Estrelas. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro no Limear das Estrelas Apresentação Seira Oliveira